Salve galera, beleza? Tô aqui com a FAN 2009 Tá aí ó Tá aqui ó, 124 FAN E colocaram aqui Um peão da Titã 150 aqui nessa moto E aqui ó, eu quero dar uma dica Pra vocês, tem muita gente Que pensa Que vou colocar um peão maior Aqui na moto, a moto vai correr mais A moto vai andar mais, galera a moto não vai andar Eu te garanto isso A moto vai morrer Se você colocar a quinta nela Ela vai morrer, não vai dar mais nem 80 Então Não coloca aqui o peão da 150 Aqui nessa moto, porque esse peão aqui Não foi feito pra ela O peão certo aqui dessa moto aqui É o mais pequeno, é o dela mesmo O peão 14 Então, o mais certo É você deixar o peão original Não troca, não coloca o maior Porque se você colocar o maior A sua moto vai morrer, não vai dar nada Não vai andar nada Vai ficar uma moto morta E não é bom o motor trabalhar forçado Aqui ó Porque se você coloca um peão aqui Maior aqui O motor aqui vai trabalhar com mais peso Vai trabalhar aí mais forçado, né Porque a moto é 125 E você coloca um peão maior Um peão da Titã 150 Que não é o ideal Então o ideal é você colocar o dela mesmo Deixa o dela mesmo Então o vídeo é esse Espero tá Espero tá ajudando vocês E se inscreve no canal Deixa aquele like E ativa o sino Um abraço Eu fico por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima